A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em Herculândia, em Herculândia, fui umas amigas lá e eu vi umas figueiras tão cheias, tão carregadas de um figo tão doce que eu falei, eu quero plantar. Isso é aquilo que você falou. Peguei os galhos, enterrei direto. É o que deu. Então, virou uma toiceira. Tem que organizar, né? Porque tem muita coisa que sobrou. Tem muito ladrão aí. Vai tirar tudo que está rente ao chão. Você tem que deixar só os principais. Esse é o principal. E esse podia ser o principal também. O resto ali está sobrando. Podia deixar mais aquele também. Isso tudo está muito baixo. Ele deu para baixo. Muita coisa. Aqui é a mesma coisa do Pedro. Começar aqui, seu Pedro. Aqui é aquela mesma história. O figo, né? Mesma coisa. Aqui você encurta ela. Aqui você encurta ela. Aqui você encurta ela. E se quiser que ele cresce mais, você encurta esses aqui. O correto para ele se reorganizar era meter a tesoura aqui. Deixava os três aqui. Já está muito grande. Está muito solta. Essa também, ó. Essa aqui. Esses fininhos não adianta nada. Porque como ela está no meio legal, essa tem que ser abaixada toda aqui. Por quê? Pode cortar. Para nascer três. É que está cedo. Ainda mais vou fazer. É. Porque fazendo assim, vai nascer galhos aqui embaixo, ó. Uhum. Aí ano que vem você deixa três galhos. Um para cá. Um para lá. E um para lá. Aí tem mais de um pé, né? É, não. Aí virou toixeira. Então, é tão negócio. Está mais ou menos igual o pé lá no sítio lá do... Hum. Que nasceu tudo. Foi lá em Orculândia. Você ainda vai... Pôr, né? Não põe, né? Estava super carregado e o figo doce, doce, doce. Aí eu trouxe os galhos. Plantei aí direto. Aqui tem uma mudinha. Sai com raiz. Olha que sorte, ó. Ele já está, ó. Sai com raiz. Pode ir plantar num vaso. Ele está na toriceira. Sai com raiz. Só que aqui o Saruê adora, né? É. É. É difícil você pegar. A hora que ele começa a ficar pretinho, o Saruê vem... Mas sabe como você pega o gambá? Põe ali, ó. Tem ali uma gaiola. É, mas pega ele com uma tigela de pinga. Está brincando. Tigela de pinga à noite. Aí ele vem, lambe, lambe a pinga. Até acabar ele dorme. Desmaia, dorme. Está brincando. Não, é. Pega a gambá, sim. Por isso que dizem. Você bebe o gambá até cair. Esse é o distado. Que nem o Virgílio. Ele bebe, bebe até cair. Não, ele tem um concorrente grande, que é o gambá. Ele tem um inimigo comum, que é o gambá. Ali é difícil saber quem bebe mais do que quer. Então, o gambá se pega assim. Esse figo é branco ou vermelho? Ele é vermelho. Vermelho. É igual ao meu. Se você quiser fazer muda, não sei se vai querer fazer muda. Não passa de um palmo de tamanho a muda, ó. Enterra até aqui em cima, ó. Só pontinha fora da terra. Eu ponho lá na fazenda. É, legal. A muda está bonita. Vê de uma, vai multiplicando. É. Aqui, ó. Às vezes falam assim. Faz a muda igual cachimbinho. Cachimbinho seria isso aí. Raiz dos dois lados. Ó. 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 Ponta muito nova. Não parece. Está muito velha também, não. Aquele esquema. Em terra, deixa uns 10, 15% fora. É. Quanto menos terra, melhor pra fora. Tem que estar bem coberto. Então, por que que ele enraiza fácil? Então, o leite do figo, esse leite que ele solta, é hormônio de enraizamento, entendeu? Aqui só pra você não esquecer, a onda errente vai o chão, pra você plantar de cabeça pra baixo. Aponto. A raiz é fácil. Deixa só dois dias na água. Então, tá vendo? Ó, nós temos que organizar. Ela tá bonita, mas tá... Bastante boa, né? Nossa. Aqui ó, aqui tá razoável. Aqui tá muito alto. Aqui, vamos por se falasse assim. Sérgio, eu quero colocar uma madeira aqui, quero fazer crescer com 1,90m. Pode? É, eu quero... Poderia. Eu quero que cresça, porque eu colher daqui ó. Você quer? Então, aí amarra uma cordinha aqui, amarra ali. Então, nós não vamos cortar baixo. Nós vamos deixar ele pra produzir, conforme você pediu. Ó, passa uma cordinha aqui, amarra lá ó. Vicia pra lá. Você pode deixar uma alta, pode também. Eu até fiz isto aqui, já pra dar uma direção mais grande. É. Olha, aqui tá muito baixo. Tá vendo que eu andei prendendo aqui? É. Só que ele ficou muito caprichado, né? Aqui vai sair com raiz. Aqui já é uma muda, viu? Você acha que é um pé só, hein? É um pé só, certo? Não, sim. Mas ele sai lá de baixo. Aqui é excesso. Eita. Olha que muda. Você não quer uma muda? Vamos embora. Quer plantar em algum lugar? Agora nós temos que encurtar ela toda. Já tá desorganizada. Olha que bela muda. Olha. Parabéns. Põe na água, né? Pode pôr na água. Um, dois dias. Depois você planta já. Tá com raiz de tudo. Já tá uma bela muda já. Tá vendo? Então dependendo do que a pessoa tem na mão, ele consegue arrumar as plantas assim sem muito problema. Mais um aqui. É sempre melhor pegar as mais medianas do que grossas, viu? E aí, eu vou fazer muda. Pra fazer muda. Espessura assim. Pessoal Manolo, quais são as barreiras que você tem aqui? Vai. Vai me comprar. Ah, assim. A variedade dela. Então, eu comprei Thompson. Tem Itália. Andei comprando Thompson, Crisson. Mas essas aí, acho que não foram bem. Ele falou que não, que vai bem no relatado. Tá vendo essas mais fininhas? É. Eu acho que são. Não, não vai. E ela não... As folhas que você tem aqui, aparentemente olhando o que sobrou lá, parece que tem Isabel aqui também. Parece. Foi lá pra cima. É. É uma ponta. Que cor que é essa galha? Que cor que é os cachos? Você lembra? Verde. Verde, verde? Todo verde? É. É. Pela folha assim de longe não dá pra ver. É outro pé lá, Sérgio. Terceiro. A folha vem de outro lugar. Vem ali de baixo. Ah, não. Pera aí. São dois paralelos. Não, não. Aquele lado de lá é negara branca. Esse aqui, ó. Negara branca. Porque tem folha ainda. Se fosse negara rosa, ele já tinha caído a folha. Negara branca. Não, não. Deixa eu arrumar aqui, ó. Você quer mais uma muda com raiz? Quer ou quer deixa assim? Deixa aí. Deixa? Vou me cortar. Eu quero que ela cresça mais pra... Pronto, ó. Tá razoável, tá? Tá? Tá razoável. Tá razoável. Tá razoável. Tá razoável. Tá razoável. Tá razeável. Não. Não matem. Você tem, não... shirt casei. Tá razaável. Tá razaável. Porque alguém tá razoável. É uma hora que a gente temmelho que nos aumenta aqui dentro de cada noite. Obrigado.